Muita gente acha que marketing digital é um bicho de sete cabeças, que é só redes sociais. Eu vim aqui e criei esse workshop para ajudar você, empreendedor e profissional, a ter uma consciência de que marketing digital pode ser muito mais do que simples likes. Eu quero que você entenda que marketing digital pode ser usado para alavancar as suas vendas de uma maneira estratégica e consistente. Se você deseja aprender mais sobre marketing digital, inscreva-se no workshop.